Uma floresta rica e misteriosa nos é desconhecida e uma cultura complexa e rica é por nós ignorada. São todos corpos mutilados. Sim, a Amazônia responde pela saúde do planeta e a cultura responde pela excelência humana. Nossa tragédia é que devastamos não só as florestas, as relações humanas são devastadas. Nós incendiamos talentos, desperdiçamos vocações, inteligências são assassinadas, saberes são contaminados. A vida é ameaçada com a volta do Messias e é pequenada pela Bíblia do paraíso. Ah, meu povo, mas a natureza da vida é vontade de criar, é impulso, é potência. Assim sendo, uma possível e delicada teia de aprimoramento humano vai sendo tecido entre aqueles que não temem a beleza e corajosamente ousam afirmar a vida. Os afirmadores da vida não precisam...